Levanto minhas mãos a Ti, Senhor Levanto minhas mãos a Ti, Senhor Mãos limpas, lavadas no sangue do Cordeiro Mãos limpas, lavadas no sangue do Cordeiro Levanto minhas mãos a Ti, Senhor Levanto minhas mãos a Ti, Senhor Cante comigo, igreja Levanto minhas mãos a Ti, Senhor Levanto minhas mãos a Ti, Senhor Mãos limpas, mãos limpas Eu lavei as minhas mãos no sangue do Cordeiro Eu lavei as minhas mãos no sangue do Cordeiro Eu lavei as minhas mãos no sangue do Cordeiro Eu lavei as minhas mãos no sangue do Cordeiro Eu lavei as minhas mãos no sangue do Cordeiro Eu lavei as minhas mãos no Cordeiro Eu lavei as minhas mãos no sangue do Cordeiro Eu lavei as minhas mãos no sangue do Cordeiro Se, 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 se Se, 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 se A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu me lavei no sangue do cordeiro Eu lavei minhas mãos, eu lavei minhas mãos no sangue do cordeiro Eu lavei minhas mãos no sangue do cordeiro Eu lavei minhas mãos no sangue do cordeiro Eu me lavei minhas mãos no sangue do cordeiro Eu me lavei minhas mãos no sangue do cordeiro E eu vou subir mais alto, vou subir mais alto Com as minhas mãos limpas Eu vou subir mais alto, eu vou subir mais alto E nada poderá me impedir Eu vou subir mais alto, eu vou subir mais alto Com as minhas mãos limpas Eu vou subir mais alto, eu vou subir mais alto E ninguém, e nada, e ninguém, e ninguém E nada poderá me impedir E nada poderá me impedir Eu vou subir mais alto, eu vou subir mais alto Eu vou subir mais alto, eu vou subir mais alto Eu não estou nem aí Eu não estou nem aí Do que você pensa de mim Eu não estou nem aí Do que você pensa de mim Eu não estou nem aí Não estou nem aí Eu não estou nem aí Não estou nem aí Não estou nem aí Eu não estou nem aí Eu não estou nem aí